Salve galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Diff, o Diff agora Lendas do CT do Caju Foi um projeto aí que o nosso querido Juliano Lorenz, o Fusca, que também é partido da Trece TV Fez um Tumblr, nem sei como é que fala isso, pra falar sobre as lendas que passaram no CT do Caju Só aqueles que você se recorda pelo bom futebol, só que não, vem com a gente Só informando pra vocês, então, toda terça-feira o Diff vai estar com Lendas do CT do Caju E o de olho na base, tá? Vamos começar agora com Lendas do CT Com a primeira lenda, aquele que é um mito, é um gênio do futsal Infelizmente ele não foi no futebol de campo, foi contratado em 2010 Jogou apenas 4 jogos, na verdade jogou não, né? Esteve em campo por 4 jogos É a lenda Michiwe, Michiwe, cara Eu lembro que em 2010, quando ele foi contratado, ele era a contratação Todos esperavam que seria o novo Falcão no futebol, né? Falcão não teve boas oportunidades no São Paulo Mas Michiwe daria seus dribles curtos na Arena da Baixada Mas não foi bem assim Ele jogou apenas 4 jogos, obviamente não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência Num ano que até que foi muito bacana pro Atlético Que o Atlético ficou em 5º lugar no ano, não conseguiu ir pra Libertadores Mas teve uma campanha muito boa em casa Mas não obteve seus resultados Porém, Michiwe foi uma negação Veio, jogou 4 jogos Já saiu fora E é a primeira lenda do CT do Caju aqui da Trest TV Galera, os vídeos são curtos, são rapidinhos É muito mais pra vocês comentarem se vocês lembram do jogador E o que vocês lembram dele, né? Michiwe, o jogador sem vogal Isso eu já lembrava de vários Na época do Recute, era comentado Então pessoal, comentem o que vocês achavam E claro, deem sugestões das próximas lendas que estão por vir Tá bom? Tamo junto Forte abraço É isso então galera Lembrando sempre pra você compartilhar o nosso programa Dar like no nosso Facebook E principalmente se inscrever no nosso canal do Youtube Apoie quem nos apoia os patrocinadores atuais E você que quer apoiar a Trest TV Entre conosco pelo e-mail e pelo telefone aqui embaixo